Hallo, hallo! Sejam bem-vindos, seja bem-vinda! E hoje o tema da nossa aula é animais de água, tá? Que a gente diz em alemão, wasser, tire, wasser, tire. Wasser é água, tire, sem o e no final é animal. Quando eu coloco é tire, eu tenho animais, então wasser, tire, animais de água. A gente vai aprender vocabulário relacionado a animais de água, fechou? Combinado? Então vamos lá! Bom, primeira delas, primeira palavrinha nova de hoje, e a gente vai fazer palavra mais frase, tá? Mais aplicação em frase. Primeira palavra é der fish. Der fish é o peixe, é uma palavra masculina, der fish. O plural é só a gente colocar é no final. Die fiche são os peixes. Então se eu quiser dizer assim, peixes são amigos, eu posso dizer, Fische sind freunde. Fische, peixes, sind, são, freunde, amigos. Bom, fish talvez você já soubesse, então agora vamos para umas palavrinhas mais diferentes. Por exemplo, tubarão, você sabe como é que fala? Tubarão também é uma palavra masculina, der, o artigo. E se diz rai. Der rai é o tubarão. O plural é die haie, como é no final, os tubarões. Então se eu quiser dizer que tubarões são perigosos, eu digo haie, haie, tubarões, sind, são, gefällig, gefällig, perigosos. E a enguia. Enguia também é uma palavra masculina em alemão, der. Eu digo al, se escreve com dois as mesmo, al, al é a enguia. E o plural é com é no final também, alle. Die alle são as enguias. Se eu quiser dizer que as enguias são nojentas, né, enguias são nojentas, eu digo alle sind ecklich. Ou ecklich. Essa palavra tem duas pronúncias aí, dependendo da região da Alemanha. Ecklich, nojentas. Alle sind ecklich. E o cavalo marinho, gente, eu adoro essa palavra. Porque a gente pega, em alemão, o cavalo marinho é o cavalinho marinho. Por quê? Porque a palavra färd, färd, é cavalo. Färd, P-F-E-R-D, färd, cavalo. Se eu coloco chen no final, esse chen indica o diminutivo em alemão. Toda vez que você vê chen no final, essa palavra é um diminutivo ou veio de um diminutivo. Então färdchen, nada mais é que o cavalinho, färdchen. Todas as palavras terminadas em chen são neutras, por isso essa palavra é das färdchen, o cavalinho. E aí eu coloco o mar na frente, né? Se, e vira das. Se, pfärdchen, é o cavalo, o cavalinho marinho. O cavalo marinho. O plural dessa palavra é igualzinho ao singular. Eu só mudo o artigo de. De, se pfärdchen, os cavalos marinhos, tá? Então eu posso dizer, De, se pfärdchen, schwimmen gern zusammen. De, se pfärdchen, ou seja, os cavalos marinhos, schwimmen, nadam gern, com prazer, zusammen, juntos. Os cavalos marinhos nadam com prazer juntos. Quando a gente quer falar que alguém gosta de nadar, em alemão eu uso gosta, eu uso nadam com prazer. Gosta de beber, bebe com prazer. Gosta de espirrar, espirra com prazer. Daí eu vou sempre usar o schwimmen, o verbo, e depois o gern, logo depois deles. A baleia, eu vou dizer, Wahl. E é também uma palavra masculina em alemão. Der Wahl. A baleia. O plural com N final, Walle. Die Walle, as baleias. Então eu posso dizer, Hast du schon einmal einen Wahl gesehen? Hast du schon einmal einen Wahl gesehen? Hast, com gesehen lá no final, é o passado do verbo sehen. É um passado composto, ele é composto por duas partes, por um hast, e lá no final o verbo participa o gesehen. Esse passado se chama perfect. Se você ainda não aprendeu, não se preocupe. Ele é feito dessa forma. Hast gesehen significa viu, então, porque o sujeito aqui é du, que é você. Você viu. Schon einmal é uma expressão junta, tá, gente? É uma expressão, essas duas palavras aí juntas significam simplesmente já. Já alguma vez, né? Alguma vez você já viu einen Wahl, uma baleia? Você já viu alguma vez uma baleia? Você já viu uma baleia? É muito comum a gente usar esse schon einmal, quando a gente quer perguntar se a pessoa já fez algum dia na vida dela, se alguma vez ela já fez alguma coisa. O golfinho, eu digo der, delfin, tá? Der, também é uma palavra masculina. Delfin, delfin, golfinho. Então der, delfin, o golfinho. E o plural com ela final, delfiner, tá? Então, delfiner, sind sehr intelligent. Delfiner, golfinhos, sind, são, sehr, muito, intelligent, inteligentes. E a foca. A foca, finalmente, é uma palavra feminina, né? A gente não tinha tido nenhuma palavra feminina até aqui. Die, die rober. Die rober é a foca. Die rober. O plural com N no final. Die rober, as focas. Então eu posso dizer, die roben, spielen gern mit bellen. Die roben, as focas, spielen, jogam, brincam. Gern, com prazer. Se elas brincam com prazer, o quê? Elas gostam de brincar, né? Essa é a estrutura aí do alemão. Gern, com prazer, mit bellen, com bolas, tá? Então as focas gostam de brincar com bolas. Elas brincam com prazer, com bolas. E por último, e não menos importante, o leão marinho. Mais uma vez, uma palavra masculina. Porque aqui a gente tem löwe, que é a palavra leão. Löwe. N-O-U. Melhor que eu faço com boca de ódio falando E. Löwe. Der löwe. O leão. Só que eu tenho Z na frente e o tá marinho, né? Der zee löwe. Que Z na frente tem a ver com mar. O leão marinho. Plural com N no final. Die zee löwen. São os leões marinhos. Então fica... Zee löwen schwimmen in kalten gewässern. Zee löwen. Os leões marinhos ou leões marinhos. Schwimmen. Nadam. In kalten. In frias. Gewässern. Águas. Então eles nadam em águas frias. Vai ser in kalten gewässern. Em águas frias. Agora eu vou repetir pra você. A cada palavra eu vou ler. Vou deixar um tempinho pra você repetir depois de mim. Fechou? Der Fisch. Der Hai. Der Aal. Das Seepferdchen. Der Wal. Der Delfin. Die Robbe. Der Seelöwe. Então é isso, minha gente. Espero que você tenha amado a aula de hoje. A gente se ouve. Tchüss. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho pra receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita pra você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchüss.